Cantar, me resumir, me desprezar É bem melhor você parar com isso Que tal a gente se acertar, botar as coisas no lugar Meu Deus do céu, vamos parar com isso Eu não prossigo sem você, não deixe tudo se perder Não vai embora, por favor, eu vou morrer de dor Meu grande amor, quero te dar felicidade Vem me abraçar Meu grande amor, quero te dar felicidade Vem me abraçar